Olha só, eu faço questão de ser o primeiro, tá? Vocês se organizem aí atrás, mas eu faço questão de ser o primeiro da fila pra pedir desculpas ao Paulo Turra, porque... Eu vou ser bem sincero aqui com vocês, cara. Eu posso até ter errado a informação, não tem problema de dizer quando eu erro, não. Mas o que tinham me passado internamente do clube é que, cara, era questão de tempo do Paulo Turra ser demitido. Depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro ali, onde o Atlético joga muito mal e vem numa sequência muito negativa em relação às atuações, a informação que eu tinha era que o vestiário era péssimo, que o trabalho do Turra não andava, que tinha problemas em metodologias de trabalho e tudo mais. E eu cheguei até a fazer um vídeo, né? O Paulo Turra tá demitido, só falta saber quando. E, cara, não é que ele virou o jogo, velho? Não é que ele virou o jogo? Eu não esperava isso de maneira nenhuma, cara. Vou ser bem sincero com vocês. Depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, o que que tava na minha cabeça, assim? Ah, beleza, o time pode até ganhar do Libertal. Libertaram até essas Coca-Cola todas, mas vai pegar Flamengo e Inter pelo Campeonato Brasileiro, não vai ter muito jeito, o Turra é demitido, a gente vai ter que ir atrás de outro treinador. E, cara, o Atlético, desde aquele jogo contra o Atlético Mineiro, ele emplacou cinco vitórias seguidas, cara, e vitórias expressivas, né? Vitórias que, assim, compõem muito bem os 85% de aproveitamento que o Paulo Turra tem hoje. Que se tu para pra pensar, Libertar fora de casa na Libertadores, jogo dificílimo, mano. Ano passado a gente não conseguiu ganhar do Libertar fora de casa na Libertadores. A gente ganha de virada, ainda tem esse contexto de ser o time da virada, né? Que eu acho que dá um charme ainda muito maior pro cenário. Aí vira contra o Flamengo e casa. Ganha um jogo que a gente não ganhava 25 anos fora no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Ganha um clássico de uma maneira histórica. Pô, sai perdendo num jogo dificílimo pro líder do Campeonato Brasileiro. Por 2x0 e vira o jogo no segundo tempo também. Então, assim, acho que a gente tem que reconhecer, cara. Existiu um momento de queda, sim, no trabalho do Paulo Turra. Existiu um momento onde a gente olhou o trabalho do Paulo Turra e a gente sentiu algumas dúvidas. Será que esse trabalho vai pra frente? Óbvio, o Campeonato Estadual foi um campeonato de boas soluções. Até porque é um campeonato muito acessível nesse sentido. É um campeonato onde, assim, permite que a gente jogue contra adversários mais fracos. E foi nesse campeonato que a gente viu um Atlético jogando com dois meios e jogando bem. Em alguns momentos congestionando mais o meio campo e também dando boas respostas. Um Atlético indo bem na bola parada. E se tu para pra pensar, cara, são vários aspectos que começaram no Campeonato Estadual e a gente começa a ver hoje nas principais competições. Por exemplo, o primeiro jogo da final contra o Cascavel. Foi um jogo onde a gente consegue fazer dois gols basicamente na bola parada. Cara, contra o Botafogo a gente é fortíssimo na bola parada e vira o jogo muito a partir da bola parada. Então, assim, foi uma parada que começou no Estadual e a gente viu melhorar no campeonato na Copa do Brasil, sabe? Ou, por exemplo, no primeiro jogo contra o Maringá, a gente precisava de mais profundidade. A gente não estava conseguindo atacar. Contra a Libertar a gente deu mais profundidade ao time e o time reagiu. Contra o Coxa a gente deu mais profundidade ao time e o time reagiu. Então, assim, mostra que o trabalho que foi feito no Campeonato Paranaense, ele não era à toa. O campeonato que foi feito no Campeonato Paranaense era uma preparação, como a gente tinha batido muito na tecla, pra quando chegassem os principais jogos, pra quando chegassem as principais competições, pra quando chegassem os principais torneios, o Atlético tivesse o quê? Preparado. E eu vou contar um negócio pra vocês. Eu também tive dúvida como seria o Atlético nas principais competições, mas não dá pra negar. É um Atlético que tem alternativa, é um Atlético que tem repertório, é um Atlético que tá preparado pra bater de frente contra qualquer time no futebol brasileiro. Porque, repito, essa sequência que a gente pegou, cara, é uma sequência muito pesada. Essa sequência que a gente pegou, líder do Campeonato Brasileiro, o time de maior investimento no futebol brasileiro, o Inter que é um time forte, o Libertar que é um time forte. Então, assim, o Tour tem um mérito muito grande, sabe? E se você for ver a história que foi contada durante esses jogos, é uma história, cara, absurda, assim. Vamos parar pra pensar. Contra o Libertar. Time perdendo, time jogando mal. É uma escalação que muita gente pediu. O Tour, ele cedeu a queda de braço ali. A gente falou várias vezes. O Tour, ele tem que parar de ser teimoso e parar de comprar uma briga porque ele não tem como ganhar. E ele chegou pra gente provocar. Cara, esse quarteto não necessariamente vai dar certo. Ele muda o time no segundo tempo, bota Rômulo, bota Thiago Andrade. Confesso que eu não lembro do outro ponto. Abriu dois pontos e o time dá uma resposta muito boa. Então, vamos lá. Contra o Libertar, digital do Tour. Contra o Flamengo. A gente começa mal. O time melhora, o time cresce. O time se estabelece depois que acerta a questão de marcação. Digital do Tour. Aí você vê o time contra o Inter. Time reserva, sem várias peças importantes. Começo difícil. Time melhor ali depois da entrada do Canobi. Depois da entrada do bigode, digital do Tour. Então, assim, vem sendo uma sequência onde o Paulo Tour, ele não é coadjuvante. Porque, por exemplo, contra o CRB, eu senti que o Paulo Tour, ele saiu botando todo mundo que ele tinha de ofensivo e torceu pra coisa acontecer. Mas esses jogos, dá pra sentir cada vez mais a leitura do Tour, sabe? E o Tour menos ligado ao escolarismo. Eu acho importante a gente deixar isso claro também. Um Tour com menos raízes de Filipão. E um Tour, aparentemente, com mais diplomacia pra fazer o Atlético ser um time mais equilibrado. Um Tour sabendo que, em alguns momentos, o Atlético precisa se defender bem. Mas um Tour não abrindo mão de atacar. E parecia que a gente não ia ver isso acontecer. Parecia que a sensação de gratidão que o Tour tem sobre o Filipão ia manter ele num jogo sem bola, ia manter ele num jogo extremamente reativo. Tanto que, se você pegar, por exemplo, nas últimas quatro, cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, o Atlético já aumenta consideravelmente sua média de posse de bola. Talvez tenha sido o time que mais aumentou a média de posse de bola. Um Atlético que finaliza mais, um Atlético mais agressivo. Que era uma demanda da torcida. E o Paulo Tour conseguiu transformar esse Atlético nessa equipe. Então, o aproveitamento que a gente sabe que o Tour tem, eu posso até abrir o Twitter aqui pra mostrar pra vocês, ele é só reflexo também de um trabalho bem feito dentro de campo e de uma manutenção de um trabalho que vem desde a temporada passada. A gente sabe que na temporada passada, o Tour, por exemplo, era um dos caras que dava treino no Atlético. Então, era um cara que já conheceu o grupo. E eu sinto que ele sabe mexer muito, muito, muito bem nas peças que ele tem na mão. Desde o Campeonato Paranaense, é um Tour que joga um xadrez com esse elenco do Atlético, que é um elenco muito bom, de uma maneira muito certeira. Botar os jogadores certos na hora certa, sabe impor ali pros jogadores funções que não necessariamente são a deles. Por exemplo, eu acho que a grande função de um treinador é melhorar os jogadores. O Pablo tá jogando numa função diferente, tá bem. O Canobio tá jogando numa posição diferente, tá bem. Você tem o Fernando entrando numa situação extremamente complicada, e tá bem. Então, assim, o impacto do trabalho no Turra, o impacto do momento que o Atlético vive nos jogadores também, vem sendo um impacto muito grande. Aí você tem esses números, cara. 29 jogos, 23 vitórias, cara. Isso é número que a gente ficava invejando o Abel Ferreira, pô. Isso é número que a gente ficava invejando o Palmeiras. Muito expressivo. Três empates. Empates foram contra Alianza Lima, Cascavel, e outros, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, vão ajudar a Curitiba no Campeonato Estadual. Três derrotas pro Atlético Mineiro, pra CRB e pra Fluminense. 58 gols marcados, gente. 58 gols marcados. Literalmente, o Atlético marca pelo menos dois gols por jogo. Pra um time que era criticado por ser muito defensivo, por não saber atacar, é muito expressivo, e sofre menos de um gol por jogo. 22 gols sofridos. 13 jogos sem sofrer gol. 13 clanchitos. Então, assim, é um trabalho excelente. É um trabalho que eu não sei se o Voivoda conseguiria fazer, é um trabalho que eu não sei se outro técnico conseguiria fazer. E a gente fala, talvez os métodos não sejam os métodos que agradem mais, mas são os métodos que fazem o Atlético competir. São os métodos que fazem o Atlético iniciar uma fase difícil, que são as principais competições, vislumbrando lá na frente. Cara, pode ser campeão. Óbvio. A gente pode chegar no Rio de Janeiro e nem passar do Botafogo. Tudo pode acontecer na temporada. Mas, nesse grau de competitividade, nesse grau de atuação que o Atlético vai entender, eu sonho, vejo. Eu sonho e eu acho que todo mundo envolvido no Atlético deveria se permitir a sonhar também.